Oh, sabe que bicho é esse? É a miniatura de um triceratopo. É, tem esse nome por causa, olha aqui, um, dois, três chifrinhos que ele tem na cabeça. Bom, e esse aqui é o estegossauro. Ele tem esse nome porque tem uma porção de placas nas costas, ó. Ó, e esse aqui é o recém-descoberto que está solto pelo Rio de Janeiro. Ouvindo assim, parece até aula de paleontologia ou de cinema. A última aparição desse quino foi em volta redonda. É o Rani Sauru. A principal característica dele é fazer muitos gols pelo Vasco. Contra o Aldax, o Raniel fez o quinto dele no Carioca. Arquineiro junto com o Nenê. O mais curioso sobre o Ranissauro é que a história da origem dele envolve professor de musculação e até pantera. O Raniel é fã do Diego Santiago e tem uns bordões engraçados para incentivar os alunos da musculação. Como é dinossauro do Rex, cara? Minha sociedade não está entendendo. Chegando lá em São Januário, eu fui na Vasco TV lá e o Donizete estava lá e falou, cara, quando você fizer o gol, você tem que imitar o dinossauro. O ex-jogador Donizete, que imitava a pantera, mostrou para o Raniel como fazer o dinossauro. E eu falei, cara, então quando eu fizer o gol, vou imitar. E a torcida gostou, meus filhos gostaram também em casa. Até que eu gostei da comemoração também. E a torcida deve ter ficado bem feliz com a jogada do gol, hein? Bom, a bola veio desde o goleiro Thiago Rodrigues. Aí o Anderson Conceição passou para o Zé Gabriel, o Zé tocou para o Everton. Ele passou para o Gabriel Peck, que cruzou para o John Sanches, ajeitar de cabeça para o Raniel, marca. Ameaça finalizar, preferiu cruzamento do John Sanches, ajeitado, a Raniel chutou e placou. Contaram aí? Seis vascaínos construíram a jogada, desde a defesa até o gol do Raniel, o Ranisauro. Com essa vitória, o Vasco está em segundo no Carioca com 19 pontos e praticamente garantido nas semifinais. Bom, agora sem me dar o incêncio, que eu tenho que devolver esses dinossauros para o dono deles, hein? É um rapaz de três aninhos de idade. Obrigado, Vinícius! Depois de Cruzeiro e Botafogo, atenção vascaíno. O Vasco é o mais novo gigante do futebol brasileiro a ter um acordo de venda. O repórter Claus Barbosa tem mais informações de São Januário. Fala pessoal, boa tarde. O presidente Jorge Salgado, presidente do Vasco, está agora em Miami, nos Estados Unidos. E fechou agora há pouco um acordo com uma empresa americana que deve se tornar a nova responsável pelo futebol do clube. O modelo de negócios é bem parecido com o que o Botafogo fez. O Vasco criaria uma SAF, Sociedade Anônima de Futebol, e cederia 70% dessa sociedade para a empresa americana. Em troca, o Vasco já receberia 70 milhões de reais para lidar com dívidas e despesas emergenciais, e depois mais 630 milhões ao longo dos próximos anos. Essa empresa já tem outros investimentos no futebol. Ela é dona do Gênua, da Itália, e de parte do Sevilha, da Espanha. Esse acordo que o presidente Jorge Salgado fechou lá nos Estados Unidos ainda depende da aprovação dos sócios e dos diretores. O Vasco agora tem 90 dias, 3 meses, para oficializar a negociação e assinar o contrato.